Que... Que isso? Você só fala isso? De que vida mesmo? Você não fala isso. É engraçado. Olha aqui. O meu frango? Isso é frango, mamãe. É chiá. Meu prêmio. Tá entendendo? Agora eu tô pedindo. Ah, Marco. Eu te elogiei. Agora merece uma crítica. Eu sei. Não, não. Pode falar. Só guardando. Com gentileza. Ah, era eu mesmo. Pode cortar. Não, a gente é muito gentil um com o outro. Tá? Eu ainda? Vem cá. Filho polícia. Ah, tá, tá. Ok. Frente aquele ali, ó. Ele é o meio de... Desculpa. Tome de novo. Esses putos não ajudam nada em casa. Vagabudo. 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 Vai lá, vai. Mas bateu forte. Aí. Ixi. Ela ganha dinheiro com pobre. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness. Vai comer macarrão. Aí não pode, né? Ah, ela não pode. Vai na clota. Vai na clota. Vai na clota. Ai, caralho. Vou daqui. Acabou, tá sem gracinha. Colocou o vizinho no lugar dele. É ruim, aí, marraia. Deixa eu comer ruim aqui. Ai, não. Aquela... Fica maneiro. Fica maneiro, pô. Você tá nova, né? A vida. Ótimo. Ah, mas por isso que ela pode ficar aí pegando... Ah, eu tô nova, querida. Dá pra ver. Uma vida já tá de bom tamanho, né? Porra, tem toda a razão. Isso aí sou eu. Sou eu. Ai, sua grima, você tava tão animada com o baile. Que que foi? Ah, desanimei. Ué. No passado? Querida, o que você para de... Ah, tá bom. Querida. Acho que sou agora. Tá falando a graça ali? Exatamente, com o selo aqui que eu vou completar, a minha cartela de selos. É... Repete essa. Na graça de Deus ganhamos. E ó, beija no cu dele pra não ter inveja. Beija no cu de Deus, Rodrigo. Não, não. Não era isso. Ficou parecendo. Aqui. Oh! Sou eu. Luiz. Olha aqui, querida. Meu alvo está quase com... Vai jogar bola agora, Luiz! Ah, Luiz. Porra, tá tranquilo. Tá de boa. Ah, pá, merda. Ah, pá, puta que desculpa. Sou eu. É... Eu sou... Gente, amanhã é dois, hein? Cês não tão se concentrando. Desculpa, Marco. Eu quero um lobo agora. Obrigada, ponto. Cês não vai rir de mim, não, suas putas. Que eu vou completar esse álbum. Ou eu não... Peraí, peraí, peraí. Suas putas. Eu tô emocionado aqui. Rodei um pouquinho pra sua direita. Cingreira? Só de verna. Não. Só de rola. É... Cê deu um só de rola, mãe. Ai, me arranjou. Quem que é meu toicinho que o gato comiu? Isso. Cadê o toicinho? Ele é contigo. Acho que eu. De cor de gravidez. Não é isso. Não me espero. Fiz corruz aí. É. Eu pensei que fosse efeito, juro por Deus. Eu inseri, eu inseri. Falei, ó, tá faltando ruz aí. Não, eu juro porque eu pensei que fosse entrar com a música. Já falei aí. Sou eu. Brice, eu quero que tenha uma... Aham. Não. Aí deu erro de cor isso, né? Ô, Graça, se você tá procurando... É, desculpa. Se você tá... Se você tá... Ih, desculpa. Tá atrás de médica ou atrás de homem? Carinha da Graça, Sussu Meneghel. É... Quais são suas... É a minha entidade. Olha só, quais são suas preferências sexuais, hein? Ai, que delícia. Completamente esquecida do que... Fala que não gostou, então. Hein? Mano, não tem nem cara de bandeira. Desculpa. É bandido. Mãe é. Mãe é. Mãe é. Por amor de Deus, essa hora da manhã... Ai, parei no lugar errado, Marco. Desculpa. Porra, não. Ele falou alegria. Vamos concentrar. Não começa, não. Começou o Rodrigo fazer as palhaçadinhas dele. É. Vou ficar durinho, Marco. Ó, agora é... A dona do pedaço. A dona do pedaço. A dona do pedaço. É, não. Tá tudo errado. É, eu que falei errado agora. O que que eu tinha que falar? Desculpa. Eu tinha que falar da agulha no paradeiro. Quando tá agulha no cabelo. Ah, tá, tá, tá. Tá, obrigado. Querida, mais vale um pequenininho brincarão do que um grande bobalhão. É, e eu sou bobalhão mesmo, né? Ele é brincarão mesmo. Ele não entendeu. Ele não entendeu até agora. Eu te chamo de brincalhão. É, depois que fala brincalhão, tem que sair. Ah, é? Isso. Atenção. Peraí, 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 peraí. Filho da puta. Tu quase quebra o meu edente. Que que a gente fez, Marco? Quase quebrou o dente da coreaca. Que que a gente errou? Não, tudo certo. O ponto de que? O ponto de partida e continuar daí. Não, Rodrigo, tu é muito criativo, cara. Eu fico de bobeira com ti. Caraca, eu fico assim. Não, agora ele não tem mais como sofrer dele. Vem, inventa. Eu fico de bobeira, cara. Esse garoto dá aula. Ai. Ai, caralho. Vamos ficar na posição que vocês pararam. Assim, ó. É. E o Rodrigo tava. Vamos chegar nessa posição. E a gente não escondeu nada, né? Isso que é mó barato. Fica na tua, fica na tua. Faz seu trabalho, Isabelle. Amiga. Amiga. Vamos caprichar aí pra poder ter corte bonitinho. Vai ter, vai ter. Marca, a gente vai fazer valer. Vou fazer aqui, ó. Gra... Oh, cada volta 30 calorias. Eu vi uma arara ali. Tu não tirou a placa, não? Era pra esconder a placa. Exatamente. Deve ser eu, com certeza. Ah, aí. Tá. Planejado e tal, eu posso depilar a bichichona. Oi? 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 Oi, tudo bom? Oi. Pelo menos a senhora tá cumprindo as 8 horas. Tá cumprindo as 8 horas? Eu não sei erro! Ah, tá. Eu tenho as fotos de vocês aqui, eu tenho... Não, não é isso. Não. Ai, gente! Que gritaria é essa aqui? Quero dormir! Vai deixar? A galinha dorme cedo. Eu já fui estilista. O quê? Estilista? Eu e o Yves Salohane. Sério, mãe? Quem? Ah, a Salohane. A Yves Salohane.